Aí, só tem uma coisa pra te falar A fofoca é criada pelos invejosos Espalhada pelos tolos E é aceita pelos idiotas Sai de mim, zica Se liga aí Ave Maria, tinha que ser de orelha Ó, vários apertou minha mão Me chamou de mão Na maldade, na pior das intenção O diabo é sujo, traiçoeiro Se finge verdadeiro Vai tentar apodrecer seu coração Quando eu não tava no topo Sem nada no bolso O dom era o mesmo, eu me lembro Pôs de falar que eu sou monstro Que a música é foda Mas ainda é o mesmo talento Fácil querer ajudar quem já tá ajudado Como diz o ditado Ninguém inveja o feio Ninguém odeia o fraco Se cansa pra lá Que eu tô correndo de invejoso Não quero saber de vagabunda Se cansa pra lá Livre e guarde desse olho gordo Quer saber da minha vida? Então vai numa macumba Sai pra lá Sai que eu tô correndo de invejoso Não quero saber de vagabunda Se cansa pra lá Livre e guarde desse olho gordo Quer saber da minha vida? Então vai numa macumba Sai pra lá Sai que eu tô correndo de invejoso Não quero saber de vagabunda Se cansa pra lá Livre e guarde desse olho gordo Quer saber da minha vida? Então vai, vai, vai Ave Maria Tinha que ser de orelha Vários apertou minha mão Me chamou de mão Na maldade e na pior das intenção O diabo é sujo, traiçoeiro Se finge verdadeiro Vai tentar apodrecer seu coração Quando eu não tava no topo Sem nada no bolso O dom era o mesmo Eu me lembro Vou de falar que eu sou monstro Que a música é foda Mas ainda é o mesmo talento Fácil querer ajudar Quem já tá ajudado Como diz o ditado Ninguém inveja o feio Ninguém odeia o fraco Se cansa pra lá Que eu tô correndo de invejoso Não quero saber de vagabunda Se cansa pra lá Livre e guarde desse olho gordo Quer saber da minha vida? Então vai numa macumba Sai pra lá Sai que eu tô correndo de invejoso Não quero saber de vagabunda Se cansa pra lá Livre e guarde desse olho gordo Quer saber da minha vida? Então vai numa macumba Sai pra lá Sai que eu tô correndo de invejoso Não quero saber de vagabunda Se cansa pra lá Livre e guarde desse olho gordo Quer só ver da minha vida? Então vai, vai, vai Ave Maria, tinha que ser o diorê Esse, sem verdade, é o Anderson Sávio O bigode grosso, então pega a fita Preto E aí E aí E aí E aí